Olá seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma vídeo aula aqui nessa tela soft eu sou o Gunnar Corrêa e no vídeo de hoje eu vou te dar um rápido overview sobre como utilizar Event Lister no JavaScript é uma aula bem simples é um conceito básico eu vou te dar toda a base e o caminho para você encontrar outros futuros eventos tá então eventos de submit eventos de click de mouse move touch move e assim por diante mas antes disso eu preciso explicar o que que é o event listener então o JavaScript é tem um mecanismo que basicamente fica ouvindo um determinado estado ele fica ouvindo por determinado é evento e esse evento é esse listener esse cara que vai ficar ouvindo nós podemos colocar ele tanto no documento então documento quando podemos colocar em um botão e uma div em qualquer lugar e assim a gente consegue saber quando algo aconteceu com aquele elemento e a partir disso disparar ali uma função para chamar e executar nossas necessidades dentro da nossa aplicação então basicamente é isso é um comando bem simples basicamente nós vamos ter que acessar o elemento e adicionar o ouvinte nele nesse ouvinte nós especificamos qual que é o tipo de evento que a gente quer ouvir e qual que é a função que nós vamos chamar na sequência beleza então antes de começar nossa aula já peço para você se inscrever no canal caso já não seja um inscrito deixar o seu like no vídeo pois assim o youtube recomenda esse vídeo para outras pessoas e assim esse conteúdo esse conhecimento chega para mais pessoas e é claro deixa nos comentários o que você gostaria de ver sobre JavaScript para uma futura aula beleza então bora lá para o pc para a gente poder codar bem então aqui basicamente é eu tô com o meu projeto eu vou até abrir aqui meu index tem algumas coisas que eu deixei pronta aqui vou mostrar para vocês mas é o básico tá então eu tenho meu arquivo HTML beleza até colocar aqui ptbr que é onde a gente está utilizando legal então tem meu arquivo HTML default alterei o título dele e coloquei aqui o meu script tá então ele tá chamando um arquivo script .js que está aqui na root tá eu coloquei aqui em cima uma anotação chamada de useStrict que basicamente vai forçar o o meu navegador qualquer mínimo erro que tiver no meu código o navegador não vai deixar passar e minha aplicação vai quebrar eu gosto muito de colocar isso para até aprender como que as coisas realmente devem funcionar e não esperar que o browser arrume isso para mim tá e também é importante garantir que o nosso código está sendo escrito é desenvolvido corretamente tá bom então para a gente iniciar aqui qual que é o comando que a gente vai utilizar tá então basicamente é o ad event listener desse jeitinho aqui e tem que tomar um certo cuidado na escrita dele tá ele é em camel case então o ed é na minúscula tá inicial do ed aqui na minúscula aí depois você percebe que o event já é com e maiúscula importante você colocar esse e na maiúscula e depois o listener tá então o e e o l é na maiúscula para esse detalhe bobo para quem já programa algum tempo mas para iniciantes às vezes acaba deixando passar e para ele tanto faz maiúscula minúscula mas não na programação dependendo da linguagem no caso do JavaScript sim é a escrita de maiúscula e minúscula interfere ali na funcionalidade da nossa aplicação beleza então vamos começar fazendo o seguinte aqui no site da Mozilla deixei para vocês lá no nosso artigo oficial tá o link para a documentação oficial para essa daqui e também tá é outras anotações tá então na descrição do vídeo tem lá link para o artigo oficial as pessoas perguntar cadê o código cadê tal coisa tá sempre na descrição do vídeo leia a descrição do vídeo bom então aqui a gente tem a nossa lista de eventos né e eu vou procurar aqui por um evento chamado do content loaded tá esse cara aqui ó vou procurar por ele e basicamente como que a gente declara ele olha só do content loaded tá então do um todo na maiúscula de om na maiúscula o c na maiúscula e o l na maiúscula esse evento aqui é disparado quando a página termina de ser carregada basicamente quando todo html é escrito quando o braço fala ó escrevi todos os html aí sim esse evento fala ó beleza ó todo do um foi processado foi desenhado e nós chamamos a nossa função bom então vamos lá eu quero saber quando a minha página foi carregada então para isso eu vou adicionar um evento ao document tá então documento ponto ad ad event listener abre fecha parênteses em string do content loaded que é o evento que eu vou usar e tem que estar escrito exatamente assim senão não vai funcionar depois vírgula e ver um segundo parâmetro tá poderia passar aqui uma função desse jeitinho aqui e chamar a minha função tá mas eu vou usar aqui o arm function tá bom então vou pegar dessa forma aqui ó beleza que também vai funcionar da mesma forma e quando meu documento a minha página for carregada eu quero disparar um alert então olá mundo então quando a minha página foi processada eu quero chamar aqui um olá mundo voltando para a minha aplicação se eu atualizar a página perceba que o olá mundo foi carregado tá e professor quando que eu vou utilizar esse documento né então imagina que a gente tem a nossa html uma div aqui em cima h1 tá é olá teste e a gente tem um atributo id para ela tá um id opa id olá teste agora imagina o seguinte se nosso script tivesse aqui em cima e eu tentasse acessar esse olá teste daria um certo problema quer ver só então vou fazer o seguinte eu vou dar um console.log para exibir um evento ali uma mensagem no nosso console do navegador eu vou pegar aqui o documento .carreg selector eu vou procurar aqui pela pelo id na verdade então hashtag .inner text desse jeitinho tá bom aqui eu vou pegar o conteúdo daquele elemento que a gente acabou de criar daquela nossa div tá então documento faça uma seleção a partir de uma care de uma consulta especifico esse hashtag quer dizer que é um id vai procurar por alguém que tenha um atributo id com valor olá teste beleza se eu fizer fazer isso atualizar pode ser que dê erro no meu console que ele fala que ele não conseguiu encontrar esse cara o inner text não encontrou porque porque essa minha div esse meu lá teste tá lá embaixo ó aqui em cima quando o meu script foi executado esse cara não existe tá se eu jogar ele aqui embaixo pode ser que funcione tá olha só pode ser que funcione porque no momento que eu vou procurar aquela carry esse cara já foi criado só que às vezes a gente não sabe a ordem que esse script vai ser executado a ordem que aquele elemento vai ser executado então por via das dúvidas que que a gente faz nós colocamos esses eventos dentro do doom content loaded e falar depois que o doom carregou aí sim você vai lá e pega o que tiver que pegar porque todos os elementos foram criados e perceba que a gente colocou agora de novo ó eu coloquei o script lá em cima no momento de leitura do script essa div ainda não existe tá e depois que todo o doom foi carregado que ele foi procurar para mim esse elemento aí sim existia então o doom content loaded a gente pode utilizar para essa finalidade e olha só perceba que a gente já tem aqui ó o olá teste bom bem a gente vai ver um outro evento aqui agora eu vou comentar esse alert para não ficar travando a minha tela que vai ser o seguinte eu quero pegar um evento para um para um clique de um botão então vamos imaginar que nós temos aqui vou jogar aqui embaixo o script por convenção eu vou colocar aqui um botão tá clique em mim e eu vou colocar uma id aqui para ele é uma id btn clique tá esse é o atributo a id com o valor btn clique então como que eu faço para me saber se esse botão foi é de fato clicado ou não então bem simples tá de novo é importante garantir que o elemento esteja visível na tela tá que a ordem de script então eu vou colocar aqui embaixo porque eu sei que o meu script está lá no finalzinho e todos os html estão para cima tá mas sempre que você for fazer esse tipo de captura de elemento na tela garanta que quando você for capturar esse evento já esteja na tela na dúvida joga dentro do evento listener aqui e crie um doom content loaded tá eu vou colocar aqui embaixo então document.addEventListener e a gente vai capturar aqui o evento clique ou melhor desculpa a gente vai vir aqui e vai dar um posso pegar um getElementById tá quanto um carrySelector eu gosto de usar o carrySelector eu pego aqui pelo id pelo id btn clique e quando acessei esse elemento agora eu adiciono um evento de escuta para ele então addEventListener desse jeitinho aqui clique e a gente declara a nossa função aqui beleza desse jeitinho aqui ó então documento faça uma consulta para mim encontra esse cara a encontrou adiciona um evento de escuta para mim tá qual que é o evento evento clique tá e aqui a gente coloca o nosso alert e vou colocar olá você clicou em mim desse jeitinho aqui agora voltando para a nossa tela atualizar aqui olá você tem aqui o botão clique em mim olá teste e quando eu clico nele olá você clicou em mim bom se a gente colocasse esse cara numa ordem mais para cima por exemplo né se eu pegasse esse script meu e colocasse aqui em cima é muito importante ter essa noção porque às vezes eu vi vários erros já de alunos que não prestam atenção na ordem de execução tá então meu script vai ser executado vai rodar tudinho vai pegar isso aqui vai executar tudo e depois ele continua ele vai parar a execução da página para depois continuar tá isso aqui é um evento blocante ele vai parar vai rodar processar tudo aquele script depois ele continua criando o restante da página bom se eu voltar aqui ele falar não pode ler a propriedade EventListener tem um evento nulo ali dentro tá então puta que que eu faço cara vem aqui e joga no EventListener do Doom aqui dentro e aí vai funcionar tá na dúvida você faz isso ou tá ajusta aqui a nossa ordem de execução beleza e para gente fechar tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês então imagina que a gente tem aqui um form tá o action vou deixar um hashtagzinho aqui o type dele vou deixar o type eu vou deixar o metal na verdade né metal post tá e aqui eu vou ter um input type text colocar aqui um br e aqui embaixo eu vou ter um botão tá e aqui sim o type dele vai ser submit by default já é submit quando eu coloco dentro de um form eu vou ter que o enviar tá e aqui eu vou ter o o id frm teste desse jeitinho aqui atualiza a página então quando eu clicar para enviar esse formulário aqui vou colocar um hr aqui também quando eu clicar em enviar perceba que ele tá atualizando a página ele tá enviando então eu vou explicar para você agora como que a gente captura um evento de formulário e a partir desse evento de formulário por exemplo o evento do elemento como que a gente pode acessar algumas coisas dele tá então para começar aqui nesse clique eu posso pegar aqui no parâmetro passar um event uma variável e eu consigo acessar ele tá então por exemplo aqui no clique eu vou dar um console.log vou fazer com o botão primeiro depois a gente faz ali com o nosso carinha então posso dar um console depois a gente faz conforme tá e quando eu clico aqui basicamente a gente consegue pegar várias informações aqui desse nosso botão incluindo o próprio target tá então a gente tem aqui o target que é o cara em si o elemento em si aqui deixa eu só comentar aqui esse alert que tá atrapalhando já eu tenho acesso ao nosso botão e eu posso também claramente pegar e trocar o inner text tá eu posso pegar o inner text eu posso alterar o inner text posso fazer qualquer coisa alterar o estilo dele e olha só vai exibir para mim que agora clique em mim então que que eu fiz eu peguei o evento na hora que eu cliquei para enviar na hora que eu cliquei na hora que eu cliquei nesse evento é basicamente eu consigo capturar ele através desse parâmetro que a gente passa aqui na nossa função de callback e aqui embaixo acesse o evento ponto táctico vai pegar o elemento que disparou esse cara o alvo que disparou esse listener e eu consigo acessar todos os elementos dele todos os atributos propriedades métodos consigo fazer qualquer coisa que o javascript permita com esse elemento bom e aqui no form não vai ser diferente tá vou até duplicar aqui para a gente conseguir ver uma coisinha então aqui eu tenho o frm teste bom esse jeitinho aqui coloco ele aqui e aqui eu vou disparar um evento do tipo submit tá então submit seria quando ocorre a submissão do formulário é submetido ali na nossa aplicação tá e que que eu quero fazer eu vou colocar aqui um alert eu vou escrever você enviou o formulário o formulário desse jeitinho tá e aqui a gente tem um evento bem legal que eu vou explicar aqui rapidinho mas antes vamos testar aqui ó eu cliquei em enviar você enviou o formulário e pronto a página foi submetida quando a gente faz algumas requisições por exemplo ali com a com a com a API FET com a Axis com a JAX mas a gente não quer que a página atualiza cara eu quero enviar esse form mas não quero que a página atualiza porque eu já tô enviando isso por baixo dos planos ali então para isso a gente vai usar aqui o seguinte eu posso pegar o event e adicionar aqui chamar o método prevent default basicamente o prevent default esse método não vai deixar que o estado do formulário seja modificado então a página não vai ser atualizada e vamos ver aqui então no nosso teste ó então vou vir aqui enviar exibiu aqui meu modal e perceber que a página não está mais atualizando beleza então a gente tem vários mecanismos eu pensei em montar uma aula bem maior bem mais elaborada só que assim a isso daqui é a base para você entender como que funciona o evento lista então poderia trazer 20 mil exemplos aqui só que você não vai absorver tudo aquilo então falei tá eu vou trazer a base mostrar como funciona alguns exemplos bem simples e dar o caminho para pessoa poder seguir que é basicamente essa documentação da Mozilla então para situações específicas e por isso que eu não trouxe mais coisas aqui é você acaba tendo que pesquisar de fato então por exemplo lá como que eu descubro se houve a cópia de um evento né de um elemento então se houve a uma cópia se houve o control paste ali o control e qualquer coisa né como se houve o pressionamento de uma tecla então você basicamente vai ter que ficar procurando por algo específico mas a base é essa então você sabe onde procurar os eventos você sabe como capturar os eventos você sabe como acessar é propriedades ali do nosso evento então isso daqui é uma aula base para você conseguir é prosseguir na sua jornada o evento ele é bem grande tem muitas coisas ele não é complexo ele é básico só que tem muita coisa ali dentro e você não vai dominar tudo então a preciso de algo específico você vai procurar por algo específico e com essa aula base você já sabe como você vai procurar como que você vai utilizar isso aí dentro da sua aplicação beleza então eu vou ficando por aqui eu espero que você tenha de realmente e de fato gostado dessa aula dúvidas críticas sugestões deixe nos comentários e até a próxima aula